Música Olá, para nós é uma alegria começar mais uma série do programa Adoração em Família. O programa Adoração em Família tem um objetivo muito claro, estudar a Bíblia para que possamos conhecer o plano de Deus, a sua vontade para você que está aí, para nós que estamos aqui, para que entendamos o plano de Deus e assim possamos viver de uma forma mais completa. Deus tem sonhos para nós e o sonho número um de Deus é derramar ricas bênçãos sobre nós. Por isso, escolhemos estudar o livro Bênçãos Sem Medida, para que durante 12 lições descobramos qual é o plano de Deus, qual a sua vontade e coloquemos a nossa vida em acordo com esse plano e aí podemos ser abençoado como Deus quer nos abençoar, que vai muito mais além do que apenas um plano de riquezas financeiras ou bênçãos materiais. Deus tem sido muito maiores para mim e para você. E para nos ajudar com esses temas especiais, convidamos duas pessoas extremamente capacitadas para nos ajudar a compreender com simplicidade, porém com profundidade esses temas. Temos aqui o doutor Adolfo Soares, que é o reitor do SALT. SALT é o seminário Adventista de Teologia para oito países da América do Sul. Pastor Adolfo, agora como homem, como ser humano, quem é o Adolfo, né? Porque o tema aqui vai tratar sobre família. Quem é você e sua casa? Tudo bom, Pastor Alessio e Pastor Borger, amigos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui. Eu sou pai de família, casado com a Janete Soares, minha esposa. Temos duas meninas, Yasmin e Isabela. Uma já está na idade universitária e a outra já está na idade de ensino médio. Eu sou um membro da igreja Adventista, sou um pastor e educador. Amo a igreja e estou comprometido com o cumprimento da missão. E para mim é uma alegria estar neste momento aqui, não para falar da Bíblia como professor de teologia, mas para falar da Bíblia como elemental, fundamental, para aprendermos a administrar as nossas finanças, para aprendermos a vontade de Deus e como viver melhor para servir o próximo. Muito obrigado por participar. O pastor Adolfo é muito ocupado, né? Tem um programa na Novo Tempo e tem que liderar o SALT, esses seminários ao longo de toda a América do Sul. Pastor, obrigado por dedicar um tempinho para o Ministério da Família. E temos aqui o nosso amigo, companheiro também, o pastor Herbert Bogue, que é o líder de mordomia cristã também para oito países da América do Sul. Pastor Bogue, o que é líder de mordomia cristã em primeiro lugar e depois você como homem, como pai, como ser humano, que é o que de fato somos como mais importantes? Sermos mordomos de Deus é vivermos o plano dEle para a nossa vida, administrando os interesses do céu aqui na Terra. É uma alegria estar aqui contigo, também com o pastor Adolfo e com nossos amigos que nos assistem. Eu tenho dois filhos, o William, de 13 anos, e a Elise, de 10 anos. Sou casado com a Elizabeth, uma família que busca a cada dia a felicidade no Senhor. Eu também coordeno o projeto dos missionários que estão vivendo aí na janela 1040, essa parte que tem a ver com o norte da África, Oriente Médio, Ásia, aqui nas ilhas Falkland também, ilhas Malvinas. E são pessoas que estão lá cumprindo a missão com a sua família também. Que desafio esses homens têm. E eu sou Alassi Barbosa, líder do Ministério da Família, também para os oito países da América do Sul. Sou casado com Cristina, que a gente se conhece por Tininha, na TV Novo Tempo. E temos uma filha chamada Emily, temos dois netinhos lindos, chamados Davi e Daniel, que são gêmeos iguais. Para começar o nosso programa, porque o tempo é curto, Pastor Bogue, por favor, pode orar conosco? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado por podermos abrir a palavra, juntamente com cada amigo que nos assiste nesse momento, para juntos ouvirmos a Tua voz e a Tua orientação a cada um de nós. Fale, Senhor, pois estamos prontos para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Pastor Bogue. E nós vamos começar tratando de um tema que é colaboradores de Deus. Pastor Adolfo, sempre precisamos começar com a Bíblia. E a nossa sugestão é que leiemos Mateus do capítulo 6, do verso 19 ao verso 21. Por gentileza, pode ir aí para nós? Mateus 6, 19, 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o Teu tesouro, aí estará também o Teu coração. Interessante que Deus diz para não fazer uma coisa e para fazer outra. O que não fazer? Não acumular tesouro. Ele diz a razão por quê? Porque vai acabar. Vão roubar. O que fazer? Ajuntem tesouros no céu. Por quê? Porque ela está livre de todo problema. Essa passagem é fundamental e nos fala de pelo menos três coisas. Primeiro, foco. Temos que ter um foco, uma prioridade. Qual que é? É juntar tesouros no céu. Um segundo elemento desse texto é que essa é uma decisão pessoal. Você não pode decidir por mim, nem você, eu não posso decidir por vocês. Nem mesmo na família o pai pode decidir pelo filho. É a decisão racional pessoal. E finalmente é uma imposição. Se eu acumulo o tesouro na terra, vai dar errado. Ah, mas não vai dar errado. Já foi anunciado. Se eu acumulo o tesouro no céu, vai dar certo. Então, esse texto é fundamental para as nossas prioridades. Veja que interessante, porque Deus nos criou para sermos uma bênção, para termos vida eterna, termos livre do pecado. Mas o pecado entrou de intruso na sua vida, na nossa vida. E aí a nossa natureza mudou, pastor Bogue. E a gente começou a pensar não em dividir, mas começou a pensar em reter. Que desafio é esse, hein? Como lidar com isso? Esse é o maior desafio do ser humano. É o eu. Mas essa palavrinha necessita de um D antes e um S no final. Tem que ser Deus em nossa vida. Para não vivermos para nós mesmos. Mas para cumprir esse propósito que nós lemos agora aqui com o doutor Adolfo. E é muito claro, nós temos um objetivo. Depositar o tesouro no céu. E isso há uma maneira. É levando pessoas para conhecer, para que um dia estejam lá também. Ou seja, para isso, quando eu compartilho da minha fé, da minha fidelidade, eu estou depositando tesouros no céu para repovoar o céu. Para repovoar. Mas como assim repovoar? Que é o plano de Deus. Um terço de anjos... Espera, espera. Explica melhor para o nosso pessoal esse negócio aí. O plano de Deus, o propósito do Senhor é repovoar o céu. Um terço de anjos deixou o céu. E agora Deus quer repovoar esse lugar. Com todo aquele que se entrega e é fiel. Ou seja, por meio desse tesouro que ele me dá aqui na terra, eu posso contribuir para que pessoas conheçam mais e mais o Evangelho e estejam lá um dia também. Pastor Adolfo, a gente já nasce em pecado? Diz assim, é meu, eu quero, eu tenho primazia. Quem é o nosso maior inimigo de fato? O nosso maior inimigo não está fora, não está longe. O nosso maior inimigo está dentro de nós. A nossa natureza pecaminosa. Nós somos egoístas por natureza. O pecado faz com que priorizemos o que é nosso. O pecado faz com que queiramos estar em primeiro lugar. O pecado faz com que pensemos sempre em nós, em mim. E se sobrar tempo e oportunidade do outro. Precisamos de uma transformação. Precisamos de uma cirurgia do coração. E Deus promete dar-nos um coração novo com novos desejos e novas prioridades. E como esse colaborador de Deus pode ser um remédio contra o egoísmo? Eu creio que o sistema que Deus estabeleceu de dízimos e ofertas, ele é sim um remédio, se podemos dizer assim, de uso contínuo, para vivermos a teologia da felicidade e não da prosperidade. Explica para o nosso pessoal aqui essa diferença entre uma coisa e a outra, pastor, por favor. A teologia da prosperidade, ela crê que o ser humano pode determinar a bênção. Eu digo para Deus o que eu quero. Isso é uma atitude de uma criança mimada. Senhor, eu quero isso. E alguns fazem com ênfase e exigem de Deus por meio do pensamento positivo, do determinismo. Eu determino a bênção. Mas não é assim. A Bíblia diz que eu vou honrar o Senhor com os meus bens, aquilo que Ele me deu primeiro. E então, com essa bênção, eu vou ser fiel a Ele por meio dos dízimos e ofertas e também ajudar outras pessoas. Ou seja, isso é a teologia adventista, chamada teologia da felicidade com Deus. E o que provérbios, pastor Boca 3, 9 e 10, nos ensina sobre esse tema? Exatamente isso. Ele fala assim, honra o Senhor com os teus bens. Ou seja, eu já recebi os bens. Já recebi a bênção. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui o vinho é o mosto, é o suco de uva logo preparado. É o suco novo. O suco novo, exatamente. Mas o texto diz, veja, eu vou honrar com aquilo que Deus me deu primeiro. Não o contrário. Determinar aquilo que eu não recebi ainda para então exigir de Deus uma barganha. Deus não trabalha assim. Ele nos abençoa primeiro e por meio dessa gratidão eu sou fiel a Ele. Pastor Adolfo, o que aprendemos com tudo isso? Nós somos egoístas por natureza. O pecado faz com que queiramos estar sempre em primeiro lugar. Se invertirmos tudo o que temos no tesouro celestial, Deus nos dará um coração bondoso, capaz de colaborar com a pregação do Evangelho. Que coisa fantástica, né? Deus tem um plano de chamar você como pecador para fazer parte dele. Eu quero orar com você e com os nossos convidados para que Deus nos abençoe. Pai de amor que está no céu, obrigado porque o Senhor nos chama para fazer parte do teu plano como colaboradores e a sermos vitoriosos e felizes como o Senhor planejou para nós antes do pecado. Obrigado por teu amor e ensina-nos cada dia em nome de Jesus. Amém. Amém. A adoração e a família fica por aqui, mas voltamos muito em breve. Aguarde. Um forte abraço e até lá.